Fala galera, bora pra mais um episódio do Diário de Uma Zebra. E desta vez foi uma rodada dupla de futebol americano da Divisão 2 do Brasileirão, que aconteceu na cidade de Assis. Como a viagem é longa e o primeiro jogo era às 10 da manhã, tivemos que ir no dia anterior para conseguir chegar a tempo. E esse aí sou eu, às 11 da manhã, rumo ao ponto de encontro para pegar a estrada. Mas, peraí, vocês já sabem que não é assim que a vida de zebra começa, né? Agora sim. Já que tivemos que ir um dia antes, comecei a arrumar minhas coisas na sexta-feira à noite. Marmitinhas feitas, uniformes e acessórios guardados, bora dormir. No sábado, fui encontrar com o resto da equipe de arbitragem e partiu a Assis. Depois de mais de 5 horas de viagem, finalmente chegamos no Airbnb, onde vamos passar a noite. No domingo de manhã, tomamos um café da manhã reforçado. A previsão do tempo para o dia dos jogos estava falando que ia bater 41 graus. E não é que bateu mesmo? Então, depois de muita água e muito protetor solar, fomos para o primeiro jogo, que começou às 10 e depois do almoço rolou o segundo jogo, às 2 da tarde. E no fim da tarde, bora voltar para casa. Mais 5 horinhas de viagem e um pouco de trânsito para fechar o rolê. E foi isso. Um fim de semana inteiro depois, morri, mas passo bem. Curtiu esse conteúdo? Me segue para mais. Tchau, tchau.